Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Químico em 5 minutos. Neste vídeo eu vou falar sobre a lei de Henry, uma lei bastante importante para o estudo das soluções. Então pessoal, quando dois líquidos voláteis formam uma solução ideal, a pressão parcial de ambos segue a lei de Raul. Isso é descrito em detalhes em outro vídeo no canal sobre a lei de Raul. Então nós podemos escrever aqui que a pressão parcial do componente A para uma mistura binária AB vai ser igual a xA, tração molar de A, PA asterisco, que é a pressão de A quando puro. Semelhantemente, podemos escrever que PB é igual a xBPB. Então, se o líquido A e o líquido B formarem uma solução ideal, a pressão parcial de vapor de ambos vai seguir essas equações que formam retas, como mostrado neste diagrama. A reta vermelha mostra a pressão parcial do componente A, a reta verde mostra a pressão parcial do componente B e a preta mostra a pressão total. Entretanto, pessoal, há diversos casos de desvios do comportamento previsto pela lei de Raul. Já mostramos um exemplo do canal também no vídeo de soluções regulares. Recomendo que vocês também deem uma olhada, ok? E um exemplo bem importante de desvio foi observado pelo químico inglês William Henry, quando ele estudava a solubilidade de gases em água. Então, o Henry observou que para soluções diluídas de gases em água, a pressão parcial de vapor do gás apresentava desvios da idealidade, ok? Isso é melhor representado neste esquema aqui, ó. A reta preta pontilhada mostra o comportamento previsto pela lei de Raul, ok? E essa reta vermelha mostra o resultado experimental. Então, a gente observa que quando a quantidade de B é bem pequena, ou seja, uma fração molar próxima de zero, há desvio da idealidade. A linha vermelha se afasta da linha pontilhada preta, ok? Entretanto, Henry observou que nessa região de fração molar próxima de zero, o comportamento experimental também tinha uma tendência linear, só que com uma diferente constante de proporcionalidade. Então, se a gente pegar essa região bem próxima de xB igual a zero e extrapolarmos uma linha reta, como mostra aqui essa linha pontilhada vermelha, a gente tem um comportamento linear para a fração molar próxima de zero, ok? Então, Henry observou que a pressão de vapor dos gases, no caso aqui solutos, também apresentava um comportamento linear, só que com outra constante de proporcionalidade, que passou a ser chamada de constante de Henry. Então, a gente pode escrever uma equação bem semelhante à equação da lei de Raul, pb igual a xb kb, em que kb é a constante da lei de Henry para a substância b. Então, é interessante observar como essa equação é semelhante à equação da lei de Raul. A gente simplesmente trocou a pressão de vapor do componente puro pela constante k, ok? Aí as duas equações são bem semelhantes. Essa equação é conhecida como a lei de Henry, ok? Como a gente vai ver logo mais, ela descreve a solubilidade de gases em líquidos, entre outras coisas, ok? Importante, pessoal, a lei de Henry também é observada em soluções de líquidos voláteis, como em soluções de acetone e clorofórmio, que é um sistema bem clássico, ok? Quando, em soluções diluídas, o solvente segue a lei de Raul e o soluto segue a lei de Henry, a gente tem uma solução diluída ideal. Isso aqui é um ponto bem importante. Se ambos os componentes da mistura seguem a lei de Raul, temos uma solução ideal. Se o solvente segue a lei de Raul, mas o soluto segue a lei de Henry, tem-se uma solução diluída ideal, ok? E como mencionado, pessoal, a aplicação mais importante da lei de Henry é na determinação da concentração de gases dissolvidos em líquidos. E para demonstrar isso aqui, vou fazer um exemplo, ok? Um exemplo é o seguinte, qual é a concentração de oxigênio dissolvido em água a 25 graus quando a pressão parcial do oxigênio é 160 tor, sendo que a constante do oxigênio, a constante da lei de Henry, é igual a 3,30 vezes 10 na 7 tor. Um exemplo bem simples e bem comum de a gente encontrar nos livros didáticos, ok? Aqui, pessoal, eu vou rearranjar um pouquinho a equação da lei de Henry para ficar mais fácil de chegar no resultado que expresse concentração, ok? Então, aqui eu vou transformar o xB. A gente sabe que xB, fração molar de B, nada mais é do que o número de mols de B pelo número de mols total, que, nesse caso, é Na mais NB. Se eu tiver uma solução bem diluída, eu posso aproximar isso a NB sobre Na. Por quê? Sendo A o solvente e sendo a solução bem diluída, Na será muito maior que NB. Então, é razoável fazer essa aproximação. Além disso, eu posso transformar Na em MA, ou seja, a massa de A, sobre a massa molar de A e escrever como está ali, pessoal, ok? É interessante escrever dessa forma porque o termo NB dividido por MA nos dá a molalidade da solução. Nesse caso, a molalidade do oxigênio em água. Então, eu posso escrever a equação dessa forma. PB é igual a B, chamei a molalidade de um B minúsculo, KB, que multiplica a massa molar do solvente, no nosso caso aqui, a água. Alguns livros, inclusive, pessoal, apresentam a equação de Henry dessa forma e chamam esse produto, KB vezes massa molar de A, de um outro K. Então, por exemplo, na versão mais nova do livro físico-química do Atkins, você encontra a forma PB é igual a molalidade vezes um K, sendo que esse K seria esse KB vezes a massa molar de A, ok? Substituindo aqui os valores, pessoal, a gente chega no resultado de 2,7 vezes 10⁻⁴ mol por quilograma. Se você quiser, poderia depois, com a densidade, converter esse resultado em mols por letras, ok? Agora, você pode estar se perguntando qual é a relevância desse estudo. Tem alguns pontos aqui que vale a pena mencionar. Primeiramente, respiração de animais marinhos. É por meio da dissolução do oxigênio nas águas, dos mares, lagos, etc., que os animais marinhos conseguem absorver o oxigênio, ok? Preparação de bebidas gaseificadas, por exemplo, refrigerante. Você tem ali CO2 dissolvido, então você precisa estudar como que o gás dissolve na água. O próprio transporte de oxigênio no sangue, pessoal. A gente respira e o oxigênio se dissolve no sangue para oxigenar os diferentes órgãos, ok? E um caso bem interessante que vale a pena mencionar em mais detalhes é a chamada doença por descompressão, também chamada de mal dos mergulhadores. Esse é um caso bem interessante, vamos tentar entender aqui o seguinte. Imagina como mostra que essa figura tem um mergulhador a uma profundidade bem grande, ok? Digamos que 30 metros, ok? Esse mergulhador está sob uma grande pressão, ocasionada pela quantidade de água que está sobre ele, ok? Nessa situação de grande pressão, a quantidade de gás que vai se dissolver no sangue dele será bem grande, como mostrado aqui nesse esqueminha. Estou mostrando o sangue com bastante molécula de nitrogênio, que é o componente principal do ar que respiramos, dissolvida no sangue, ok? Se esse mergulhador sobe rapidamente para a superfície, todo esse gás que está dissolvido acaba fervendo, ou acaba formando bolhas e saindo do sangue. É semelhante ao que acontece quando você pega uma garrafa de refrigerante, sacode e depois abre a tampa. Você vê que os gases saem, inclusive ele pode transbordar. Imagina se isso acontece no sangue, né? Isso é um negócio bem complicado. Então como é que os mergulhadores têm que fazer, pessoal? Eles sobem um pouquinho até uma altura intermediária para esperar que a quantidade de gás dissolvido no sangue diminua, como está mostrado aqui. E fazendo isso aos pouquinhos, ele consegue subir sem produzir bolha no sangue. Então quem faz mergulho, sabe que existe todo um protocolo para você voltar de grandes profundidades para evitar esse tipo de problema. Ok, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, dê um like, ative as notificações, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal! E assim ficou pronto.